Tá vendo essa garrafa na mesa Ela vai ser meu cronômetro Contagem regressiva, minha ampulheta Assim que cê sair da minha vida Que a pauta da sala fazer pá Essa tampinha aqui vai fazer cleque E os segundos pra você se arrepender Vão ser contados nos 600ml Nos primeiros 200 A espuma sobe do meu copo E você vai saindo sem ressentimento Ó meus gole, ó seu tempo Nos segundos 200 Vai entrar no carro enquanto cai no choro Vai caindo no meu esquecimento Ó meus gole, ó seu tempo escorrendo E quando falta só um copo pra garrafa acabar Acabou seu tempo, acabou a gente Porque amou frio e cerveja quente Eu deixo pra outro tomar Eu deixo pra outro pegar e amar Eu deixo pra lá Eu deixo pra lá Eu deixo pra lá Eu deixo pra lá Eu deixo pra lá